Foi uma agradável surpresa, não que fosse uma surpresa porque eu já conhecia a tua forma de comunicar. Gosto muito da forma como tu comunicas genuinamente e acho que falas comigo e para mim, então foi um dos motivos que me levou a querer fazer esta formação. Acho que foi bastante bem explicado, foi simples, foi fácil de entender, já tinha algumas bases mas acho que mesmo que não as tivesse que conseguia acompanhar aquilo que tu passaste, para mim 10 estrelas. Sim, eu não tinha noção que me viam como uma marca ou que eu pudesse ter alguma coisa para partilhar. Não foi com essa intenção que vem fazer isto, foi mais numa de aprender como é que se fazem as coisas, seja para a minha, não para a minha marca pessoal mas para a marca que represento e foi uma tomada de consciência que as outras pessoas viam como uma marca e que teria algo a acrescentar no futuro. É essas pessoas que querem saber como é que eu penso. Sem dúvida nenhuma, repetia. Repeti e recomendo vivamente. Não precisa perguntar. Não precisa perguntar. Já recomendei até, já recomendei.